Salve, salve galera! Sejam bem-vindos! O Gui Schuder está na área e agora farece a missão de educação superior no pesadelo! E aí, pangaré, o que você tem de bom pra mim? Só os itens de cafetação? É difícil decidir, não é? Não é nada, pangarézão! Galera, quero corrigir um equívoco que cometi na gameplay parte 7 quando eu fiz a missão Os Redentores No início do vídeo, quando eu interagi com um vendedor, expliquei pra vocês sobre as mercadorias que se renovam nos vendedores em 12 horários, meio-dia e meia-noite De fato é, sendo que me equivoquei ao ter dito que as flechas e as munições das armas de fogo se renovam somente uma vez por dia e no horário da meia-noite Não é verdade! As flechas e as munições das armas de fogo se renovam nos 12 horários, meio-dia e meia-noite O que se renovam somente uma vez por dia e no horário da meia-noite são os itens de cafetação E para completar essa informação, as flechas especiais que são as explosivas, elétricas, incendiárias e qualquer arma de arremesso se renovam também nos 12 horários, meio-dia e meia-noite Porém, se renovam aleatoriamente, beleza? Comprei as flechas explosivas, agora corrigi o meu equívoco Ainda completei a informação Bora pra missão Ali em cima tem um item colecionável Uma bandeira Vem aqui Ganhei 500 pontos de XP e de agilidade Que beleza Segura aí, tirolesa Uou! Yuppi! Usei a fala do Mario Bros Não é pra ter caído aqui Mas eu já caí Mas já que eu caí Só tem essa caixinha amarela Que bingingaria Fala comigo, Troy Crane? Aqui é a Troy Prociga, Troy A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações E Seve tem uma ideia Ele vai trabalhar aqui Mas você procura a Jade Mantenha contato, Crane E se eu puder fazer uma sugestão Evite-os o máximo que puder, ok? Ele sempre foi perigoso Mas agora os filhos da puta estão mais fortes do que nunca Galera, caixas eletrônicos E nesses dois aqui, ó Ai! Ai, bagaça! Eu escutei Suicida Do meu lado Ia me matar Ah, qual foi? Vem esbarrar em mim Eu vadia Toma Como eu estava falando, galera Não deixaram eu completar Ah, para de esbarrar em mim, caceta Bosta Esses modelos aqui, ó De caixas eletrônicos Sempre darão Grana acima de 200 ou 300 conto 280 337 E é, Brutão Esses caixas de eletrônicos, galera Estão inteiros, tá? Porém desativados Por isso que eles dão Essa grana Maior Vem cá, Brutão Pensei que ia esbarrar em mim também Olha o mulão Galerão Venha cá Já que vocês querem vir atrás de mim Venha Suba no carro Isso, agora decole Vem cá você Pronto Agora não vai fazer muita explosão Virei mais pontos Para poder subir nível de agilidade Isso Ai, acabou Acabou Vai Toma Virei me agarrar Agarrar os meus pés Deixa eu liberar essa habilidade Empurrão Tem algo comestível? Tem Essa miséria Pelo menos Tinha, né? Ali em cima, galera Tem bem Um projeto Nível Violeta Deu naquela caixa amarela Ali Fodástico Deixa eu mostrar Minha localização Bem aqui Já matou Não Não Vai embora Tá bonitinho Paradinho Vai jogar Que bagulho Em mim Não é que vai A pedrinha Uou É o rolo Pediu pra mim rolar Isso aí Isso aí se ele me acerta É morte Certo A pedra A pedra A pedra não Só tira dano Agora se ele jogar O carroceria ali A lata velha Ou Esse troca em mim Geladeira Geladeira Sei lá Não é Eu acho que é caixa Eletrônico É Caixa eletrônico Se essa bagaça Pega em mim É morte certa Vai me dar o que de bom Berserker Estrela Reninja Não Descarta Essa bagaça Pegar mais grana Sem conta redondo Vou pegar perto de você Vai pega aí Isso Pra vender Aqui tem uma caixa De itens valiosos As vezes também Aparecem incrementos Dentro dessa caixa Duas bolsas Mostrar minha localização Bem aqui Quem quiser Arrombar essa caixinha Vem cá Homem-Aranha Ah Passou por dentro Dei de novo Que bosta Cara Eu odeio que acontece isso Ela tem uma viral Atrás de mim Ou do meu lado Estou escutando a respiração dela Ah Bem na hora Que beleza Tinha um zumbis Tinha um zumbis Nenhum aqui É só eu chegar Pra arrombar um carro Que grotam vários Vou fazer Vou fazer o armamento Do mais difícil Tem outro viral Vai sair viral Da porta Calou nada Tem outro viral Outro O jogo Não para de cagar viral Oh Que beleza Opa Mais beleza ainda Facão de predador Livre o laranja Deixa eu passar aí Ô Zumbi executivo Só faltou a gravata E não E tem um Distingido Da cintura Sai da frente Praga É nele Que eu quero acertar Isso Tudo indica Que era zumbi Bater no meu pau Vadia Tudo indica Que era um zumbi Delegado Ou investigador Sei lá Chabralão Vai em cima dos caras Brincar brincar Com os caras Lá Doidona Chapadona Vai lá Homem-Aranha Escala lá Vai lá Atrás dos caras Olha em cima Com 15 Vamos brincar com o carvão Vai me atrapalhar Quem é seu guarda Policial Suba no carro Ou uma só Uma só soba Ou um só sobe Não quiseram subir Mas morreram De qualquer jeito Me deram Bastante pontos De XP Agacha Praga Ah não tem como Interagir com o cadáver Debaixo do carro Deixa eu ler em cima Vai mira embaixo Isso Cês vão onde? Tá de sacanagem Cara Eu odeio Quando não faz A porra Que eu quero Velho Eu pulei Pra finalizar Essa praga Não finalizou Quase morri Não pode acabar O povo Nosso Dá pra finalizar Agora? Ah Qual foi Maluco Eu ia morrer Desgraçado Vocês viram Que bugada Ferrada Velho Eu mirei Nesse cara Ele foi Automaticamente No outro Lá embaixo Ah Para com isso Cara Que bagulho Escroto Do jogo Cara Mira automática Filha da Punha Porra Odeio isso Vai Finaliza Essa praga Tem que ficar Revoltado Porra Odeio Mira automática No jogo Cara Porra E a porcaria Do jogo Tem uma Mira automática Mesmo Jogando Controle do Xbox Com as Miras Automáticas Desativadas E essa Praga Continua Com uma Mira automática Escrota Meio Forçado Mano Porra Bagulho Escroto Agora sim Porra Finaliza O Cara Bosta Não adianta Não fazer Barulho Não Praga Galera Caixas Eletrônicos Que nem Esse Esse aqui Sempre vão Dar dinheiro Inferior Tá Merreca Mesmo Repare Só Como que ele é Os adesivos Arrancados E Tudo Enferrujado Ah 19 Conto Só Que miséria Eu nem Perco O tempo Vai Sobe logo Para esbarrar Na portaria Na portaria Do zumbi Nem Perco Tempo Em interagir Com aqueles Caixas Eletrônicos Com esse Que eu mostrei Agora O que que tem ali Um sobrevivente Pedindo arrego Matou um zumbi Até que fica Me ajuda Mas matou Vai Dá Vai Pensa Mercenário Por que não Desistiu Cara Pouparia Meu tempo Não precisaria Ter vindo aqui Te salvar Olá A melhor forma De subir Ali É agarrar Um desses Uma dessas Barras de ferro Eu vou aqui Que tem um bruto É brutão Vai matar não O espaço aqui É curto Para nós dois Vai Pula Isso Bruto Chifrudo Quem quiser Aprender como matar O bruto Galera Não é para trocar A flecha Não é para interagir Destroca a flecha Isso bagaço Como eu já vinha falando Quem quiser Aprender a matar O bruto Galera É só procurar No canal Na playlist O vídeo O vídeo O vídeo Da elite Dicas E procurar Não vou interagir Agora aqui Não Ligar aqui A luz Vou ligar Depois que eu matar O zumbi Lá embaixo Lá embaixo E nesse vídeo E nesse vídeo Galera Enfrentar Eu ensino A matar O bruto No vídeo Calma aí Deixa eu ver Onde eu vou cair Para não me esborrachar O vídeo Galera Enfrentar E matar O bruto De forma Eficiente Olha lá Sabia Que eu ia cair E aí Vocês irão Aprender Como matá-lo Então eu usei Essa minha Técnica Vamos dizer assim De matar o bruto Naquele espaço Bem curto Assim que eu usei A flecha O arco Com as flechas E no vídeo Eu mostro Com uma arma Bem Inferior Com um dano Bem inferior Na primeira versão Do bruto Não vou ligar Aqui a luz Cadê? Aqui Vou ligar Lá em cima Porque se eu ligar Que vai se tornar Uma área de segura Não terei como Usar o gancho Terei que ficar escalando Perdendo mais tempo Não sei nem Por que eu usei A camuflagem Ah Qual foi Caí Qual foi Vai pra lá Cara Corre Vai Tá de sacanagem Com a minha cara Velho Vai agarra Em qualquer lugar Pronto Que bagaça Ai Ainda bem Que eu me agarrei Aqui Eu ia me estabacar Lá no chão Ia morrer Aqui é só correr E rolar Se tiver essa habilidade Que mesmo sendo alta Dá pra rolar Ai Que burro Dá zero Pra ele Professor Esqueci de ligar A luz Agora sim A área liberada A arma do bruto A arma do bruto Ainda tá aqui Deixa eu guardar a arma Armas Minha inventagem Tá cheia Vou captar também Esse facão aqui Guardar várias armas Depois eu vou vendê-las Quando tiver vendedor O que que falta mais Pra guardar Só você O que que eu vou Vou craftar aqui Vou craftar A exir A arma mesmo Aumentou um pouco Mais do dano Beleza Mas não tem projeto Pra craftar lá agora Ah Tem o fodasco Mas é nível 2 Nível 1 De cada efeito Não vou usar agora não Vou pegar já já O melhor projeto lendário Do jogo Na minha opinião Vamos descer de novo Não adianta vir atrás De mim não Viral Que eu não vou perder O tempo contigo Tomei um tapef Descer de novo Vai virar algo O jogo não para de cagar virais Ai, peguei Esquivei, peguei Brincam com o carro Suba no teto Isso, agora decole Que delícia Adoro ver Se ferrando Deixa eu sair daqui Senão um vai me ferrar Vem cá Vai, isso Berra mesmo Só tem 3 durabilidades Já, já Toca o ceifador Esse para mim é o melhor projeto lendário Entra aí Tem como interagir Tá, né Vai, você camufla logo Ai, eu fui Acabou minha camuflagem Porque eu fui Pegar o bagulho na água Ai, suicida Deixa eu meter o pé Vai dar ruim aqui Segura logo Tem uma praga Tem uma praga vindo aqui Atrás de mim Ai, eu não tinha ativado de novo esse carro Ah Ativou sozinho Que beleza Vai, usa o gancho Isso Mais uma que se ferrou Ai Sobe-se quem puder Ah, pragas Me deixa em paz Menos uma Menos dois Deixa eu me curar Ainda tô lerdão pra escalar Fica nessa Pra lá e pra cá Que nem ping pong Vem Cachola Os cacholos Ai, salvação desse carro aqui Tem que trocar Tem que trocar Armas Tem que trocar Armas Morro A ver se eu não cometo O mesmo erro Que eu cometi antes Não Cometi Mergulhei Perdi a camuflagem Não, não perdi Ai Mas uma airdrop Já tinha escutado sua inspiração Por isso Caramba Mata logo Sai daqui Esse aqui é executivo Não, ó Distintivo Na cintura dele Esse aqui é zumbi executivo Não tem como correr Nessa água Rasinha Essa praga Não tem como correr Boa Minha Se for L há Minha 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 Pô, que beleza Não, acabou Não, bate não Não passa até a bagaça do zumbi não, pô Passa até o chão Ah galera, nem falei Quem quiser saber a localização Daquele projeto lendário que eu peguei Toca o ceifador, que pra mim é o melhor do jogo Para armas leves É só acessar no canal a playlist Delight Dicas E procurar pelo vídeo Localizações De quatro projetos lendários Opa, vai, enfia na boca Vai, continua correndo Pronto E no mesmo vídeo Eu falo, explico Sobre outros dois projetos lendários Que são pegos também Nesse mapa, Cidade Velha Sendo que em duas missões secundárias Que futuramente irei fazê-las E mostrarei os projetos Opa Eu só esqueci de falar antes Por causa da adrenalina Que rolou, né Não, não Não, não Vou ali embaixo liberar Mais uma safe house Vamos lá se ferrar, vamos Isso Oh, brutão Vem cá, oh safado Ai, não pulou por cima dela E ainda errei Tu não foi lá? Caúcho, não bala Cadê o cadáver dela? Vai, usa o dele mesmo O sangue é mesmo, praticamente Tudo infectado Ah, ela tá aqui Toma, oh, oh Ah, ele abaixou na hora Sai, eu tô mirando nele, cara Não é pra usar Mira Automática escrota Cadê o cadáver dela? Já sumiu Mais fogos Agacha Devolvo a minha flecha Cadê? Cadê? Não é pra trocar a flecha não Bagaça Sobrevivente Um shield Vindo atrás de mim Pelo menos os zumbis Pegou eles Pegou ele, na verdade Agarrou ele Minha vergonha tá aqui Isso, agarrei ele Toma Quero matá-lo Quero matá-lo Quero matá-lo Camuflo Ai Safado Isso, agarrei ele Toma Você também Armas de arremesso Não Que isso Tá, né Foi parar na minha frente Que bunda feia Sem comentários Sem comentários Peguei arma de um Falta pegar arma de outro Não tô conseguindo ver Armas de arremesso Tá aqui Deixa pra lá Não perder tempo não Caraca Viral Vou apanhar Ai No tempo de usar Camuflagem Vamos decolar Subam Ou suba Decole agora Decolam Ai Só Ela desceu na hora certa Ela desceu antes de decolar Gastar Gastar lugar Isso Pensei que Ia me bater Caramba Caramba O carro Regressou o carro Nesse zumbi até aqui Tá, né Zumbi caindo Uh, que beleza Foi Ai Passou Não Porra Eu tô mirando Na mulher Aqui nessa fada Desgraçado Porra Olha lá Atrasou meu jogo Bosta Que ódio Dessa mira automática Cara Foi sozinho E puxou que nem um imã Essa praga Ai Tomei porrada ainda Porra Tá de sacanagem E aí Demolidor No sentido contrário Opa Acionei Controle remoto Sem querer Deu certo E algo Mastigável Não Vai Vai Traz aí Vai Traz aí Vem cá Vem cá Praga Isso Quanto mais perto Estiver Melhor Tem pouca evolução Não 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 Não, cara. Troca a arma. Essa aqui. Botei a arma errada. Vai, esse camuflo. Não me acertaram. Isso. Vai de flecha. Tem mais dano. Fiquei atrás do carro. Não tem como me acertar a pedrinha. Vai. Antes que a camuflagem acabe. Isso. Não contava com minhas astúcias. Vai. Interage logo. Demolidou chifrudo também que ele ficou com os chifres. Peguei ele. Peguei. Pego tão rápido que... que as vezes nem... nem sei se eu peguei ou não. Eu não confio nesse nome que aparece na tela. Como eu tivesse pego. Agarra ali. Brincadeira não. Olha só, cara. Que bosta. Agora tem que esperar a barrinha encher. O que ele te chamou aqui? Agarra o praga. Oi. Essa caixa é pequena e colorida, galera. Equivale... A caixa é branca, tá? O que a caixa branca dá, essa caixa aqui também dá. Deixa eu mostrar a minha localização. Ela fica bem aqui, ó. Essa caixa colorida. Já, já, vai amantecer. Tem nenhuma zumbi aqui? Ou um zumbi? Sempre ficam dois aqui. Eu acho que eles caíram. Vamos lá. Tchau, tchau. Antes de matar Aquele zumbi ali embaixo Interagir com as caixas Registradoras Pra poder pegar a grana Estátua de zumbi aqui Sabia que tinha algum lugar aqui Mas não lembrava onde Agora sim que eu tinha visto Deu uma chacoalhada na tela Agora sim É só matá-lo Tem duas, quatro, seis armas Para guardá-las Ah, essa aqui tem mais dano Isso aqui é pra vender Machadinha Vender também Pronto Tu vai pra onde, cara? E eu, hein? Eu que te controlo E você fica chapadão? Tinha que esbarrar nela Brincadeira não Isso Acabou a camuflagem Que evento que ele Aquilo aí Que eu não tinha nem visto Ah, um sobrevivente Pra ouvir a história dele? Não Claro não Eu quero um zumbi Ou uma zumbi Solitário Ou solitária Alguém em casa? Ah, essa miséria Opa, TV Não tem um zumbi aí não? Uma zumbi Que esteja Solitário Solitária Ali, achei Olá Não Que isso? E colocou pra cima Depois pra baixo Sai do lugar Isso Ai Foi perto Foi Rápido, rápido Aparece a opção Ai Tem um ali Que beijou Os espinhos No coche Vai Quebra não Vai, vai Aproveitar que estão parados Olhando pro Pro céu Olha lá A maioria Ficam olhando pro céu A partir das 20h30 Até 20h45 No horário do jogo Vai se transformar não Quer dizer Já se transformou Mas não vai me atacar não Eles ficam mais agressivos A partir de agora Os zumbis Pede chinelo Os caminhantes Olhei pro lado E peguei do outro Que nem Ronaldinho Gaúcho Quando ele jogava Futebol Olhava pro lado E jogava bola pro outro Obrigado por ter vindo até aqui Que isso Se tacou Se tacou Qual é Não finalizou ela Por que Não está na reta Meu nome de batalha Não mostra bagaça Não tem Não tem relógio No pulso dessa skin Ela vai me bater Vai Toma Me deu um tapa na cara Tomou uma bicuda Toma Morreu Pela porta Casal que morava aqui Devia de ser Esse cara E essa mulher Acho que não Não apareceu não Não apareceu não Dá pra interagir Antes que Se torne uma área segura Agora sim Liberar logo Guardar essa Machadinha Highlander Mais uma Pra vender Mais uma arma Para vendê-la Não vou sair da minha área segura Do meu barraco Sem fechar a porta Pra algum invasor Que vai de Aba 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 Mete o pé Depois libera essa bagaça Me ajuda aí Carro Isso Agora sim Deixa eu liberar aqui Apagar Bora Vamos que vamos Aqui como não tem Como escalar Só usando o gancho Mas não vou lá não Se eu pulo aqui Viro pro outro lado Usa o gancho No ar Pronto Vai enche logo Barrinha do gancho Depois eu venho aqui Arrombar essa caixa Prioridade lá embaixo Já que eu me camuflei Não Não Me vejo ou não Vai vai Ai não Toda hora Eles fazem barulho Toda hora Isso Para de me empurrar Orelhão Tu 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 Tá ocupado Agora tem cheio Chifrudo na área Que são os voláteis roxos Opa Desbarra nela Dá uma apagada nela Olha lá Aqueles voláteis ali São chamados Voláteis Alfa É a mutação Mais forte Do voláteo Ele tira mais dano E absorve mais Dano também Perde menos dano Olha lá Ser atacado Ser atacado A pele dele É roxa Brilha no escuro Além de ter chifres Eu chamo ele de chifrudo Tem ossos Nas costas dele também Achei E ele galera É o único zumbi No jogo todo Apaga ela Isso Com essa habilidade Dá para apagar Os notífagos A noite E não Disparar O alarme Esse alarme De serviço Esse voláteo Alfa Que eu falei Galera É o único zumbi No jogo Todo Que nos vê Camuflado Então fiquem Atentos A isso Mesmo vocês Se camuflando Eles Poderão Vê-los Vem cá Dá para você Ter rido Até mim Tem que me curar Porque se eu Se eu for visto Eu tomo Um único golpe Opa Outra notífagos Apaga ela Isso Então tomasse Uma única pancada Vou tomar O voláteo Roxo Não esse aqui Bunda rachada Aqui não vê Camuflado Esse voláteo Que eu chamo Bunda rachada Ele tem a pele Rosada É a primeira versão Do voláteo Ele não nos vê Camuflado Agora a pancada Do Voláteo Roxo Ai Sacrifiquei Uma gazu Mais uma Mais outra Vou criar mais gazu Ai Na trave Sai do lugar Antes que venha Algum Para cá Algum zumbi Ah lá Ai Tem outra aqui Vamos para lá Vamos para lá Ai De novo Sai do lugar Ai Não saiu do lugar Pronto Nível violeta Pega logo Tem um Tem um É o roxão Bunda rachada Deixa eu criar logo Fogos Ai Passou por mim Ainda bem que eu estava Camuflado Nunca mais eu farei isso Primeiro Primeiro incremento Pô Depois o dinheiro São que horas? Vai dar Três horas Da madrugada Jogar uma Malabalha daqui Ai Pegou fogo ali Deixa eu criar também Gasuas Só cinco Não Ou é assim Criei um pack de fogos E dois de gasuas Ambulância A noite Já não subo direto Na van Como durante o dia Eu faço Primeiro uso o extinto Para depois subir Justamente para não ser Surpreendido Mais duas ambulâncias Aqui Tem Tem um bolacha ali É o roxão É o roxão Rapidá Acho que acabou O efeito da camuflagem Isso Acabou Pega e mete o pé Pega e mete o pé Pega e mete o pé Deixar Selecionada a labareda Tá subindo um carro Por santo Camuflagem Rápido Já tem mais pontos De xps Que a noite Valia um dobro Não está me vendo Essa bicha O saquinho É feio Por isso que eu chamaria De bunda rachada Ai Ai Você com metade Também Galera Bichinho feio Ai Tchau O roxão Ele me vendo Mesmo camuflado Como é o que eu falei Para vocês Deixa eu meter o pé Tem mais um carrinho Para poder dar uma Tem mais um carrinho Para poder dar uma Luchada De branco aqui 540 Ai Não roxão Será que eu vou conseguir Lutar Será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir É tu Ah Não consegui Mas está bom Mas dei uma trollada nele Fiz o roxão voar Ah não Só as pragas Vem aqui Um carrinho Opa Tem mais uma Mais uma viatura Da polícia Isso aqui Isso Ah Qual foi Cara Finaliza essa praga Vai Usa o gancho Agora sim A camuflagem Se ferre Toma Grita agora Uh Ah 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 Eu Ah Faz isso Fil Ah 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 Você pode ir para o seu lugar e ir para o seu lado. Não, vamos tentar um pouco mais de tudo. Não, não, não. Não, não, não. Sim, o que te dá para você? Não, não. Ah! Não! 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 Ah! Isso Opa Mais dois carros Da polícia Não é polícia, é polícia Dois carros Sedãs Um aqui E o outro aqui Ah, lá vem essa praga de Sobrevivente hostil Pensei que não ia finalizá-lo Arma de Hermesso não Oh, oh Damn it Ah Ah Agarra! Camarada, viu uma mulher chamada Jade Aldemir? Cabelos longos, escuros, durona. Sim, ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu! Legal, aí ele fala o fulano, mas não aponta quem é o fulano. Deixa eu entrar com classe. Jade? Jade, você está aqui? Quem é você? O que você quer? Sem sinal da Jade. Droga. Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem, cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara, então partiu. Puta que pariu, por acaso ela disse pra um dia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza, mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Eu vou entrar na Gico aí de novo porque ele vai passar a informação de missão secundária. O que que eu vou craftar? Usando esse cotelo? Esse aqui eu já tenho já. Eu acho. Não lembro. Se não tiver eu vou craftar essa espada. Precisa de algo? Tenho de tudo por aqui. Tô ligado, pangariazão. Eu tinha pego essa bagaça. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Opa, 25 joias. Já passei direto dos 100 mil. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Tu é chato, hein, pangariazão. Hã? Parece confortável. Parece confortável. O sol, um, um, que não ficou legal, mas... Hehehe. Tá bom. Dá pra zoar. Deu pra zoar. Vou craftar a espada que eu tinha dito, que eu não tenho ela. Não tem como usar projeto nela. Vou colocar aqui um... Um executor. Primeiro começando só. Sempre coloco o... Incremento nível 1. Aí eu começo a usar os níveis 2. De dano, na verdade, né? Nossa arma tem muito manuseio. Não tem mais executor. Não tem mais executor. Duelista. Manuseio, não. Mercenário. 2 de durabilidade. Pô, queria um que... Ah, Berserk. Isso aí mesmo. Pronto. A arma ficou com 322 de dano. Essa foice turca... Turca tem aqui. Isso. 247. Vou vender essa aqui. 241. Vem. Vem. Essa aqui eu já tenho aqui, né? Com mais dano. Isso. Vem também. Já, já vou pegar as armas... Verdes. Pegar as cinzas. Acho que eu vou vender. Obviamente, né? Que essa aqui não vou vender. Vou jogar com ela depois. Ainda tem espaço no inventário? Tô tendo. Não tem mais. Encheu. Minha grana vai aumentar mais ainda. Vai ficar com a conta bancária bem mais gorda. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Pronto. E agora vou pegar as armas que irei usá-las. A próxima é a machadinha. 244. 247. Já enchi já. Isso. 2 que eu carrego equipadas. E 4 que eu carrego na mochila de reserva. Agora, galera. Aqui no final vai aparecer o intendente. Que é o Spike lá das favelas. Eu dou lembranças. Escute. De agora em diante você pode me achar aqui, ok? Tudo que eu tinha pra você nas favelas vai estar aqui também. Então fique à vontade. É. Valeu, Spike. Sem problema, cara. Te vejo depois. Aqui tem um projeto de arma. Nessa sala aqui em cima dessa mesa. Cloud 9. Deixa eu dropar aqui os airdrops. Dropar 10. Fica com 1. Estou com 61.386 pontos de XP. Dessa árvore de habilidade. Essa aqui, na verdade, né? Sobrevivente. Estava na força, né? Não tinha visto o marcador. Repare, galera. A quantidade de pontos de XP que eu irei receber por entregar ao intendente apenas um airdrop. 6.500 pontos de XP. Deixa eu pegar aqui as paradas com ele. Vou vender essa foice. Peguei de volta os meus 10 airdrops. Deixa eu vender aqui essa foice. Minha conta bancária está bem gorda agora. Galera, o que eu vou fazer agora é trocar a skin. Vou usar uma outra de outra DLC que ela também possui uma outra habilidade extra. A skin que eu vou usar é essa aqui, ó. Guerreiro Invernal. Ela pertence à DLC Snow Ops. E pra mim é a skin mais irada do jogo. A habilidade extra dessa skin, galera, é acrescentar 20% a mais de pontos de XP. Em qualquer uma das três árvores de habilidades. E dessa forma irei upar um pouco mais rápido os meus níveis. Que estou com os níveis baixos. E por isso estou com poucas habilidades liberadas. Agora vou fazer a mesma coisa pra vocês verem. Dropei 9, fiquei com 1. Estou com 67.886 pontos. E agora, galera, vou receber 7.800 pontos de XP. 20% a mais. Referente aos 6.500 que eu recebi antes. E vou subir o nível. Feito. Vou entregar os demais airdrops. Ah, estou com 9. Vou subir mais um nível. Que agora... São 72.500 pra poder subir o próximo nível. Feito também. Feito. 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 Fala com a Troy Jade é o Crane, câmbio Jade, você pode me ouvir? Nada, Troy é o Crane, câmbio Crane, eu já ia entrar em contato com você Seve quebrou o bloqueio e... Eu acho melhor você vir aqui agora Você tem que ver isso Por quê? O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora Você tem que ver com seus próprios olhos Só... só vem aqui agora, ok? Estou falando sério Que isso? Ai, eu esqueci Que besta Eu esqueci que eu não estou com outra habilidade, galera De arremessar A arma e ela voltar Agora eu tenho que fazer isso Na base do porradão E esperar a estamina encher Não Não me agarrar não Estou sem estamina Morra, desgraça Acabou a estamina de novo Ai, errei Morra, desgraça A arma acaba Mas a desgraça não morre Agora morreu Resolveu morrer agora Não, não, não Essa caixa colorida Equivale a caixa branca Fica bem aqui Não vou interagir com esse cara Que é missão secundária Galera Vou explicar para vocês Algo bastante interessante Que quando jogamos com outros jogadores Ao droparmos qualquer arma no chão Por exemplo Posso dropar A que está equipada nas minhas mãos Ou mão, dependendo se a arma for de uma mão ou duas Ou vice-versa Se usar A tecla backspace Do teclado Dropa diretamente a arma que está equipada Em mãos Ou em mão Também posso dropar Vindo aqui na mochila Ou arma que estiver equipada Dropei E vocês podem ver que essa opção aqui de pegá-las de volta Também aparecerá Com outros jogadores Ou outras jogadoras que estiverem Na partida Deixa eu pegar aqui de volta Sendo que Se vocês arremessarem a arma De vocês Já já vou mostrar para vocês Mesmo tendo Outros jogadores Ou jogadoras Eles não conseguirão pegar A arma de vocês Muitos jogadores não sabem disso Aqui ó Vou arremessar Repare que vai levar Alguns milésimos de segundos Olha lá Não aparece a opção de pegar Depois que apareceu Só apareceu Porque eu que arremessei Porque a arma é minha Vou arremessar de novo Aqui perto de mim Vai demorar Alguns milésimos de segundos Para poder aparecer A opção de pegá-la de volta Olha lá Não aparece É dessa forma Que vai ficar Para outros jogadores Eles irão ver A arma Que vocês Arremessaram No chão Sendo que Eles não conseguirão Pegá-la Ou pegá-las Pegá-las Dependendo da quantidade de armas Que vocês arremessarem Tá então É uma dica aí Bastante útil Que vocês poderão Arremessar As armas De vocês Jogando Com outros jogadores Para poder acertar Os zumbis Os inimigos humanos Deixa eu pegar de volta Ali Pegar de volta Não Pegar outra arma 261 258 Você A outra coisa Galera Que eu não mostrei Para vocês Sobre A habilidade extra Dessa skin Aqui na aba Missões Observe Na parte inferior Central Onde está escrito Recompensas Quando eu finalizar Essa missão Principal Educação Superior Eu iria receber 15 mil Vezes 1.2 Pontos De xp Esse Vezes 1.2 Também aparece Nas missões de secundária Que vocês podem ver Dias das mães Quando eu finalizá-la Irei receber 3.500 Vezes 1.2 Inflado Irei receber 5.000 Vezes 1.2 Esses X Que significa Vezes Multiplicação 1.2 É a quantidade De pontos De xp Extras Que eu iria receber A mais Por estar Usando Essa skin Sem usar Essa skin Esses X 1.2 Não apareciam Ali Ao lado Das Recompensas Dos pontos De xp De recompensa Então Passei A última Informação Que eu tinha esquecido De informar Antes E agora Eu vou Partir Para Objetivo Da missão Usar Camuflagem Que tem mais Um airdrop Ali Que eu esqueci De pegá-lo Antes Agora tem Como apagar Os zumbis Que antes Eu dependia De arremessar A arma Com efeito Boberang Da skin Anterior E eu não expliquei Isso para vocês Sobre arremessar A arma Galera Com outros jogadores Na partida Porque na skin Anterior Não tinha como Arremessar A arma Sem que Jogasse no chão Elas voltavam Para as mãos Ou as mãos Errei uma flecha Normal Mais logo Vai acabar Efeito Até uma flecha E eu vou apanhar Apanhei Acabou Toma Não Dá a opção De camuflar Depois eu pego As flechas Isso Pegar mais não Depois eu vou comprar Um pack Que equivale Equivale Oito flechas Como eu perdi Uma Uma flecha Uma vergonha Vou ficar Caçando ela Ah Braga Infeliz Toma Vou me deixar Em paz Aqui Arrombar Vou me deixar Arrombar Em paz Vai Vai quebrar Gazul Deixa eu apagar Você Vai deixar Você Vem cá Foge não Foi Foi Já tem Já tem Já tem nos toques Essa espingarda De cano duplo É É É mesmo Tem algum Mastigável Não Tem um carro ali Um sedã Dessa forma Que eu jogo Galera Luteando Tudo pela frente Quando eu jogo Sozinho Claro Opa Será que é outro Incremento rei Ou será um campeão Opa Mais um incremento rei Agora fiquei com oito Ai eu dei mole É para eu ter liberado Essa habilidade aqui Que besta Para lutear Os cadáveres mais rápido Eu tinha falado isso Antes De liberar A anterior Ai Que bestão Opa Não vou lutear aqui Não Porque eu já lutei No começo Da 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 Quando eu cheguei Na cidade velha Então eu perdi mais tempo Eu vou prolongar mais Aí nesse vídeo Não Ai Não subiu aqui Pensei que ia só correr Que subia Aqui É Ficou preso ali Então embaixo Isso Agarra aí Por isso que eu não usei kit médico Minha vitalidade agora Vai encher Automaticamente Não importa quantas vezes eu assista Ainda não consigo acreditar Um documento interno Da Organização de Assistência Mundial Veio à tona E se comprovado Envolve a GRE Em uma conspiração criminosa De grande alcance De acordo com o documento Ao invés de encontrar a cura Para o vírus Haram A GRE Tinha planos Para transformá-lo Em uma arma E leiloá-lo A repercussão mundial disso Não, não Pule para a parte que importa Sou o último sobrevivente Da quarentena Mal posso acreditar Que consegui Nem acredito Que ainda estou vivo Lamentamos por todos Que não sobreviveram Mas como o presidente Disse no discurso Hoje cedo A vida é para os vivos Tropas militares Procuram por sobreviventes Em toda a área de quarentena Mas não restou ninguém A não ser os infectados De acordo com o coronel Tanner Quando o processo De descontaminação Estiver concluído A infecção Será totalmente eliminada O ministério fez isso Estão inventando desculpas Para o resto do mundo Para destruir uma cidade Olha, Crane Antes que você saia Disparada daqui Já temos uma ideia De como enviar uma mensagem Nós vamos plantar explosivos Em um prédio E disparar fogos Em um padrão Algo que os zumbis Não poderiam fazer O problema é Nós temos um mensageiro Michael No prédio certo Mas ele não pode ir Para os pisos superiores Muitos mordedores Por mais que eu odeie admitir Nenhum de nós É forte o bastante Para fazer isso Bom, temos que fazer algo Agora mesmo Ou você Eu Jade E todo mundo Vai virar poeira Fala para o Michael Que eu vou ajudá-lo E enquanto faço isso Você pode entrar em contato Com a Jade Fazer com que ela me encontre Você tem minha palavra Rain, mais uma coisa Mais uma coisa é nada Você vai passar a missão secundária Não, suba aí Isso Os pontos XP É maior Subindo dessa forma Ué, Guiri Voltou? Antes você não estava aí Quando comecei a ganhar emprego E nesse Está espingarda É difícil decidir, não é? Não é nada O pangariazão Flecha explosiva Agora eu fiquei com oito incrementos Reis Vou ter pego mais um Você não vai encontrar coisa melhor Em lugar algum É mesmo O pangariazão Chatão Galera Finalizei a missão Educação superior Vou aproveitar para encerrar essa gameplay E voltarei em breve Até a continuação Na próxima gameplay Independente se segure com a cara de enfesado Esteja aqui ou não Para fazer essa missão Face pública Até lá Tchau 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 Tchau